Oi pessoal, boa noite! Estão me ouvindo bem aí? Estão me vendo bem? Estou chegando hoje, hoje está um dia bem movimentado, acabei de chegar de uma palestra, estava dando uma palestra lá no espaço, no espaço Ki do Mestre Bartô e aí cheguei, acabei de chegar aqui e vou completar esse domingo aí trazendo algumas informações com conteúdos bem interessantes para vocês, tá? Oi Laís, boa noite! Então dê um oi aí se vocês estão me vendo, me ouvindo, né? Então, deixa eu ver aqui, a Miria está chegando aí, Moralis, boa noite, boa noite, digam aí a cidade, boa noite, Miria, tudo bem, querida? Digam a cidade onde vocês estão, o país, boa noite, Sueli, um imenso prazer, boa noite, olha aí, Fátima, boa noite a todos os quânticos, né? Nossa, fiquei muito feliz hoje no nosso evento, muitas pessoas buscando a transformação, né? Como a gente vê o potencial dos conhecimentos, né? Influenciarem as pessoas, quando as pessoas tomam a autoconsciência de assumir o seu poder pessoal, aí o jogo da vida passa a ser um jogo, deixa de ser um jogo de perdedor pra ser um jogo de ganhador, né? Então, boa noite, Leila, Lilia Girão, Marlene Penha, boa noite, diretamente de Goiânia, São Paulo, Mário Estão, boa noite, Mário, é isso aí, canoinhas, geladeira, Cito, tá muito frio aí, Guilherme, Artuso, pois é, até Recife tá frio nesse período, eu nunca vi tanto frio aqui, quer dizer, o nosso frio quando chega a 20 graus aqui, o negócio já tá todo mundo de cachecol, né? Boa noite, Maria Eulina, lá de Salvador, que legal, gente, eu vou falar pra vocês hoje um pouco sobre a questão dos micróbios, é um tema que eu tô muito, mas muito apaixonado mesmo, assim, e tô sentindo que tá chegando uma mudança aí extraordinária, né? É uma revolução, uma revolução na ciência, com a descoberta do projeto Microbioma, né? Eu vou falar exatamente sobre isso com vocês hoje e vou convidar vocês também pra estar conosco no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, né? Que vai tá acontecendo aqui, é, boa noite, boa noite em Recife, 2021, 22 de outubro, durante o meu aniversário, né? Hoje também teve o prazer, quem estava lá no, na palestra que eu estava dando, era o cantor Nando Cordel, conversamos bastante, vamos, marquei já com ele, depois vamos fazer uma live juntas, aí o Nando tem, é uma pessoa de muita sensibilidade, né? Além de ser um grande artista, é uma pessoa, ele tem uma série de músicas, assim, nesse nível vibracional, músicas curativas, ele inclusive disparou, tomou remédio e passou a compor, né? Teve um problema de saúde grave, e aí a gente vai trocar figurinhas, eu vou marcar um dia aí pra gente fazer uma live juntas aqui, quem sabe o Nando cantar aqui uma coisa do repertório dele aí, aqui pra gente, né? Então, é muito bacana, a gente tá reunindo aqui a classe musical, o Spock, né? Enfim, muita gente boa vai estar, é o Nando é um ser de luz, com certeza, ele tem um trabalho maravilhoso, foi muito bom, ele assistiu a minha palestra, né? Gostou muito, né? Acho que trouxe algumas informações que foram bastante úteis pra ele, e aí a gente vai, aguarda aí que brevemente, fiquei de marcar um dia pra gente trocar ideias, né? E a gente marcar uma live aí pra compartilhar esses conhecimentos aí da ciência e da arte, né? Eu também que sou compositor, vou estar lançando um disco no simpósio, você que vai pro simpósio vai poder conhecer o meu primeiro disco, né? Então, vai ser um prazer aí estar compartilhando aí, desde a época de universidade, eu sou compositor, sou poeta, né? Então, tenho muitas músicas e agora, né? Chegou o momento de compartilhar também esse meu lado artista, né? Eu cheguei a ter banda, participei de alguns festivais e aí a oportunidade, se você vai estar no simpósio, você vai estar participando do lançamento, principalmente as pessoas que vão estar no jantar VIP, né? A gente vai ter a participação de alguns artistas, vou convidar o Nando Cordel pra estar lá também com a gente no jantar VIP, o maestro Spock já confirmou, né? A Nena Queiroga já confirmou, então, assim, vai ser uma grande festa e eu espero que você possa estar lá conosco, né? Oi, Fátima, tudo bem, querida? Boa noite, Maralice. Então, gente, a questão é o seguinte, é os mantras, ele me falou dos mantras dele, muito legais, né? Tem muita coisa bacana, então a gente vai conversar sobre isso, eu vou ver se o Nando faz uma apresentação especial lá no simpósio, vou confiar que ele esteja lá também. Obrigado, Cristiana. Daqui a pouco tá chegando o CD aí na praça, né? Já falei, hoje eu dei uma entrevista na Rádio Folha, eles têm uma parte lá da rádio que é só de música, eles já me convidaram pra apresentar meu disco lá, a gente tá fazendo agora a parte de masterização, fizemos a mixagem e aí vamos agora pra parte de masterização pra complementar o disco, já estamos trabalhando na capa aí, vai ser muito legal. Então, gente, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês como é que os micróbios, né? Muitas pessoas... Obrigado, Marlene. Muitas pessoas devem estar perguntando, como é que os micróbios, eu posso usar os micróbios pra me curar, né? Então, olha, é exatamente isso que acontece. A descoberta, a descoberta em 2003, foi quando, acredito, foi em 2003 que foi divulgado o projeto Genoma, né? Que foi em mais de 100 países, muitos cientistas, milhares de cientistas se reuniram, né? Para divulgar o projeto Genoma, né? Que era o projeto cujo objetivo era mapear os genes do ser humano e o objetivo era descobrir as doenças que estavam ali sendo alocadas nos genes. Então, os cientistas achavam que iam resolver os problemas das doenças, né? Fazendo esse mapeamento genético. Então, eles imaginavam que iam encontrar mais de 140 mil tipos de genes, né? E a grande decepção foi que só encontraram um pouco mais de 23 mil, né? Então, isso era um mistério, porque a gente tem mais de 120, mais ou menos, 120 mil e 140 mil tipos de proteínas e eles ficaram a gente entender. Na verdade, o que se descobriu, né? É que, na verdade, cada gene pode produzir até 2 mil tipos de proteínas diferentes, né? E o tipo de proteína que a gente produz depende exatamente do nosso estilo de vida, né? E é aí que entram os micróbios, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Eles ficaram, os cientistas ficaram tão perplexos. Primeiro que eles perceberam que, em termos de célula, né? Nós temos 10% de célula humana no nosso corpo e 90% de células de micróbios, principalmente das bactérias, né? Só no nosso intestino nós temos entre 1 quilo e 400 a 1 quilo e 600 gramas de bactérias, são trilhões de seres. E essas bactérias, elas têm uma importância vital no nosso corpo, gente. Não é só no intestino, é na marina, é no olho, é no ouvido, é no pescoço, é na nacacila, é na pele. Se a gente não tivesse bactéria no corpo, nosso corpo morfaria, você morreria com morfo, com fungo, entendeu? É na virilha, é nos órgãos genitais, na vagina, quando a criança nasce, ela toma um banho de bactéria, que aquilo é um banho extraordinário, que ela vai exatamente treinar o sistema imunológico para se fortalecer, para se defender no futuro de futuras doenças, né? Então, o que é que acontece? A ciência está fazendo uma releitura do papel das bactérias, né? Então, está deixando de ser inimigas para serem nossas amigas, né? Aí você diz, pô, e quando eu adoeço? Olha, quando você adoece, é porque você está se descuidando de você. Então, as bactérias que vão lhe atacar, elas vão denunciar que o seu terreno biológico está desarrumado, né? Então, tem uma bactéria chamada Clostridium difficile, né? Que está matando 30 mil pessoas nos Estados Unidos. Por que é que essa bactéria está matando 30 mil pessoas? Tem 300 mil pessoas por ano infectadas com essa bactéria, né? Oi, Maria, que bom, querida. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, veja bem, por que as bactérias estão atacando uma pessoa, né? E que está uma bactéria capaz de matar 30 mil pessoas nos Estados Unidos por ano? Porque as pessoas estão tomando antibiótico por qualquer coisa, né? A pessoa vai para o dentista, vai fazer uma... vai tirar um dente e toma um antibiótico, né? A pessoa tem um problema de garganta, que normalmente é vírus, toma um antibiótico. Entendeu? Então, o que acontece? As bactérias são muito inteligentes. Então, o que acontece? Elas adquirem resistência. Você, quando toma antibiótico para uma bactéria, que normalmente não se faz exame para saber qual é a bactéria, você dá um antibiótico de largo espectro e aquele antibiótico mata as bactérias boas também, né? Quando você mata as bactérias boas, a microbiota intestinal, que são esses organismos, trilhões de organismos que organizam a nossa vida intestinal, a nossa digestão, a fermentação dos alimentos, a produção de vitamina B12, né? Ou seja, são tantas... são tantas atividades vitais das bactérias que sem elas, a gente simplesmente não existia. Então, o que acontece? O antibiótico destrói essa flora e aí entra em jogo essa bactéria Clostridium difficile, difícil porque ela é difícil de matar, né? É muito difícil. Quando ela entra em cena, aí não tem antibiótico que mata essa bactéria. E aí o que acontece? O pessoal vai dar mais antibiótico. Quanto mais antibiótico dá, mais a flora intestinal, que agora é chamada de microbiota intestinal, vai ficar cada vez mais dizimada. E aí, essa doença, a pessoa passa meses de cama, vai 15, 20, 30 vezes no banheiro, diarreia, febre alta, né? E por isso morrem, né? E aí o que aconteceu é que cientistas holandeses tiveram uma ideia genial, que já está sendo replicada aqui no Brasil, que foi de fazer... é o kefir... o kefir é ótimo, aí o kefir são as bactérias do bem. Só que esse cientista teve a ideia de fazer o que ele chama de transplante de fezes. Na verdade, transplante de fezes, o nome mais adequado seria transplante de bactérias. O que é isso? É você pegar uma pessoa saudável, lá nos Estados Unidos já tem um instituto que está mapeando as bactérias que você tem no corpo, você pode mandar lá, mandar pelo correio, eles estão cobrando 99 dólares, e é um instituto que está buscando mapear as doenças do planeta, é um trabalho lindo, eles estão fazendo lá, né? Depois você entra no Google aí que você vai descobrir, né? Depois eu vou mostrar um livro aqui, eu tenho lido muito sobre isso, né? Estou muito impressionado com a revolução que está sendo feita, tá? E aí eles fazem, eles colhem então a bactéria, 50 gramas ali de bactérias, ou de cocô de uma pessoa saudável, faz uma diluição, né? E aí eles podem injetar pela narina ou pelo ânus e já está se fazendo bactérias, já está se fazendo também pílulas. Então as pessoas que se sentem mal podem ser sedadas, em 15 minutos é feito o transplante. O que é que acontece? Quando essas bactérias boas chegam no intestino, elas destroem as bactérias negativas. Então essa bactéria difficile, a Clostridium difficile, né? Que é uma bactéria terrível, né? Está matando 30 mil pessoas, infectando 300 mil pessoas nos Estados Unidos por ano, ela simplesmente, né? Oi Abel, querido, tudo bem? Que bom você por aqui hoje, que legal. O Abel fez um depoimento maravilhoso aqui, que eu fiquei emocionado hoje aqui. Estou muito feliz com o seu processo de superação, cara. Você está sendo um exemplo para as pessoas de como a gente mudar os padrões mentais, a gente pode realmente dar um salto quântico e mudar a nossa vida e se curar, né? Muito legal. Então o que acontece? Essas bactérias simplesmente elas eliminam as bactérias, a bactéria difficile, que nem o antibiótico consegue eliminar, mas vejam bem que coisa fantástica, gente. A vida é que está combatendo o desequilíbrio, né? Então veja bem que a gente está saindo de uma lógica da anti-vida, que é o antibiótico, para a pró-vida, que é o pró-biótico. Isso é lindo, né? A gente está saindo, veja bem, do anti-vida, antibiótico para o pró-biótico. O que está acontecendo? Em função desse descaso, desse abuso do uso de antibiótico para qualquer coisa, principalmente para o problema de garganta, 98% dos problemas de garganta é vírus, mas a indústria, né? A indústria terminou doutrinando os médicos e a maioria dos... do auto-hemoterapia, eu acho fantástico também, viu, Magno? É extraordinário, né? O Kefi também é extraordinário, porque são exatamente essas bactérias, né, gente? Então por isso que o título dessa live é que você pode se curar com os micróbios, né? Se você... você cuida bem dos seus micróbios, né? Então aquele ditado, né? Dizmo que quem andas que eu direi quem és, né? Tem a ver com as companhias externas e tem a ver com as companhias internas. Quem são nossas companhias internas? Legal, Abel, um grande abraço para você, querido. Quem são as nossas companhias internas? São nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e os micróbios, né? Gente, olha só o que eu vou dizer para vocês agora. Os cientistas, como descobriram que tinha um número de genes muito pequeno no nosso corpo, né? Nós, para vocês terem uma ideia, tem algumas espécies de arroz que tem de 35 mil a 53 mil genes e a gente só tem 23 mil, né? Então assim, ele disseram, mas de onde é que vem toda essa questão da genética? De onde é que está a solução? Aí foi quando entrou o projeto microbioma para mapear os germes, né? Que nós temos no corpo. Não é só bactéria, tem fungos também, tem outros, né? Tem outras cepas também, leveduras e tal. As bactérias são os predominantes. E aí eles descobriram, né? Eles descobriram. Hoje já se sabe que nós temos mais de duas mil bactérias só no nosso intestino, né? E que geneticamente, veja bem o que eu vou dizer para vocês, geneticamente, se do ponto de vista de célula nós somos 10% apenas célula humana e 90% de células de bactéria, do ponto de vista genético 99% da nossa genética se deve aos micróbios que habitam o nosso corpo, gente. Então a conclusão da ciência é o seguinte, os micróbios na verdade fizeram o nosso corpo uma morada, né? O nosso corpo é a morada dos micróbios e eles gostam de morar no nosso corpo. Por isso que eles habitam a narina, habitam a boca, habitam o intestino, habitam o estômago, habita a cabeça, né? Habita a orelha, ou seja, em todo lugar você tem bactéria, e eles estão fazendo um papel extraordinário. Se não tivesse bactéria na nossa pele, você morreria, morfado, né? Você teria morfado com fungos. Então elas estão desempenhando papéis vitais, extraordinários. E aí a grande questão é o não cuidado com a nossa flora é que está matando as pessoas. Então como é que você estraga a flora intestinal? Comendo açúcar, comendo refrigerante, tomando cerveja, carne vermelha em excesso principalmente. As carnes processadas são altamente cancerígenas, a carne vermelha também tem potencial cancerista, porque a carne hoje, gente, é um negócio cheio de produto químico, o animal também se alimenta com produto químico, a carne de frango 98% é produto químico, muito dos peixes, salmão que estão no mercado aí estão sendo criados em fazenda, que também é com comida de cachorro, com comida de gato, então é purina, é produto químico, então você tem que ter cuidado com isso. E você tem que colocar fibra, porque o alimento das bactérias são as fibras. E aí se você não come fruta, se você não come verdura, se você não come alimento vivo, só come alimento processado, alimento industrializado, o que vai acontecer? Você vai convidar, você... Oi Graça, seja bem-vinda, querido. Você vai convidar exatamente as bactérias ruins para denunciar, para denunciar a falta de cuidado. Então quando você adoece, é porque as bactérias ruins estão invadindo o seu espaço, você está se alimentando mal, você não está dormindo bem, ou seja, você não cuida bem de você em algum aspecto da sua vida, seu sangue vai ficar ácido e o sangue ácido faz com que você adoeça. Então toma água alcalina, suco de limão em jejum, alcaliniza o sangue, bicarbonato de sangue alcaliniza o sangue, sal do Himalaia também, vinagre de maçã. Então assim, gente, a grande questão é o seguinte, ou você cuida dos micróbios que estão no seu corpo, tratando-os ele muito bem, porque na verdade o que acontece? Os micróbios é que estão comandando o nosso corpo. Eles transformaram o nosso corpo na nossa morada. É a casa dos micróbios o nosso corpo. É isso que a gente precisa entender. 90% das células do nosso corpo são de micróbios, 99% das nossas genéticas são dos micróbios, entende? Então assim, nós precisamos cuidar deles. Cuidar deles é dar para eles o que é de bom, não é dar açúcar, não é refrigerante, coca-cola, essas coisas, porque senão você vai adoecer. E aí quando a pessoa adoece, o que é que faz? Quem é dependente de medicamento? Vai tomar medicamento químico, medicamento químico que ocorre que o seu corpo não entende, é uma toxina alimentar. E aí, toxina, toxina faz o que? Acidifica ainda mais o seu sangue. E acidificando o sangue, o que acontece? Você chama as bactérias que estão ali, são bactérias oportunistas, que o papel delas, elas também estão não fazendo bem, porque elas estão denunciando. Elas vão fazer você adoecer. E aí se você cair na onda da alopatia, você vai tomar antibiótico. Quando você toma antibiótico, o que você faz? Mata as bactérias boas. Matando as bactérias antibiótico, o que acontece? Você se desorganiza de uma vez por todas. Aí vem diarreia, vem um monte de problemas, entendeu? Então é muito importante, gente, vocês terem clareza desse novo paradigma. Então os transplantes de fezes, que são transplantes de bactérias, estão sendo usados para pelo menos seis doenças, até para mal de parques, para obesidade, para ansiedade, para vários tipos de infecção intestinal. Então está vindo uma revolução por aí. E daí a necessidade, a clorela também é extraordinária. Eu tomo clorela todo dia, é muito, muito, muito bom. Clorela, então a gente tem que buscar os alimentos orgânicos e na sua predominância de origem vegetal. É isso que a ciência está trazendo. São as fibras que alimentam as bactérias. Se você tem muita fibra no organismo, entendeu? Você, seu processo digestivo melhora, as suas bactérias estão felizes e bactérias felizes, elas estão só produzindo coisa boa para a gente. Então é o seguinte, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos a morada dos micróbios e os micróbios estão no nosso corpo para fazer o nosso bem. Mesmo quando a gente adoece, clorela é uma alga, é uma alga que tem muito ferro, tem muitos aminoácidos, então é muito rica em sais minerais. É extraordinário. Clorela eu tomo todo dia, muito tempo. Então o tibicus também é legal, também é um tipo de kefi. Então a gente precisa ter uma nutrição de probióticos. O kefi é exatamente, são cepas que tem muitas bactérias boas que vão exatamente fortalecer a sua flora intestinal, a sua microbiota intestinal. E outra coisa, gente, se descobriu, se acreditava que a, como é que se diz, o apêndice, o apêndice acreditava que não servia para nada. Então hoje se descobriu, você encontra clorela em lojas de produtos naturais. Hoje se descobriu que o apêndice, na verdade, são bilhões de bactérias que tem ali que estão exatamente de prontidão para qualquer problema, para qualquer emergência que você tenha alguma doença intestinal. Então veja, gente, que a ciência hoje está mostrando exatamente esse novo paradigma que está dizendo cuide de você, cuide do seu corpo, cuide dos micróbios, crie um ambiente adequado, coloque na sua pele produtos naturais, não fique colocando produtos químicos em você, se alimente de alimentos orgânicos, se alimente de fibra, coloque cada vez mais frutas, verduras na sua alimentação, porque as bactérias vão adorar. E as bactérias, se elas estão felizes, você não adoece, porque elas comandam o processo todo aí de reações vitais para o nosso organismo. Gente, então isso é fantástico, né? E aí eu quero aproveitar para convidar você, essas novidades é apenas uma pitada do que vocês vão ter no quinto simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, que vai acontecer 20, 21, 22 de outubro aqui em Recife. Nós vamos ter aí a participação de grandes artistas também, hoje eu falei, tira também o glúten, tira o leite de vaca, o leite de vaca é um aglomerado de produtos químicos, o doutor Hiromi Shinya, um dos maiores gastroenterologistas do mundo, diz que o leite de vaca é o pior alimento, ele classifica até pior do que refrigerante, para mim foi uma surpresa, mas ele disse que nunca pegou uma pessoa com câncer que não tivesse uma alimentação com base em alimento de origem animal. E leite, principalmente esse leite industrializado, gente, é uma bebida morta, não tem mais nada daquele leite que saiu do curral, além do animal estar sendo alimentado, infelizmente, com muito produto químico, muito antibiótico, hormônio, mas o processo que ele sofre de homogeneização transforma-se num alimento altamente inflamatório, não é adequado para seres humanos, então tudo isso faz parte. Agora, quer fi? Pode. Quer fi? Você pode colocar à vontade, porque aí você está exatamente criando um ambiente para a sua microbiota intestinal se divertir e fazer você uma pessoa mais feliz, melhorar o seu humor, influenciar em tudo na nossa vida. Então, o convite que eu faço é para estar conosco no Quinto Simpósio Internacional de Saúde Química e Qualidade de Vida. São 19 palestrantes com temas extraordinários, você vai sair daqui exatamente com um conhecimento extraordinário para enriquecer com a vida, para transformar a sua vida, levar a sua vida para o outro nível. Você vai poder participar também do jantar, no dia anterior eu vou estar comemorando o meu aniversário, você poderá também participar desse aniversário, do meu aniversário, do jantar VIP, vão ter convidados especiais, eu vou convidar também, vou convidar inclusive o Nando Cordel, que teve hoje na minha palestra, eu vou convidar para estar conosco lá, ele tem um trabalho muito legal com músicas, com mantras, com músicas de cura, ele me disse que inclusive se curou com as músicas que ele começou a compor. E eu vou oferecer para vocês um bônus especial para quem adquirir o simpósio ainda hoje. O simpósio são três dias, três dias intensos, são três dias intensos e você além do mais, veja bem, além do mais você tem três dias de atendimentos gratuitos terapêuticos no Spa Quântico. Então para quem adquirir, a gente está com a promoção até hoje à noite, para quem adquirir o simpósio até hoje à noite, os dez primeiros vão ganhar um workshop, workshop, vão ganhar um workshop com a doutora Tatiana Gebrael, ou seja, como você curar da visão, como você saber como deixar de usar óculos, parar de ir para a oftalmologia, aprender a treinar também os seus olhos, educar os seus olhos, fazer exercícios com os seus olhos para curar a miopia, curar a catarata, praticamente todas as doenças da visão, a doutora Tatiana Gebrael com essa metodologia pode curar. Então se você, as dez primeiras pessoas vão ganhar um workshop para aprofundar o trabalho com a doutora Tatiana Gebrael, mas vai ganhar também as gravações do último simpósio em Brasília, para na próxima semana você já começar a assistir e se impactar com conhecimentos que tem o poder de transformar a sua vida. Além disso, vai receber também o workshop que eu fiz em Los Angeles, o ano passado, em janeiro, eu estive junto com o criador do Toque Quântico, Richard Gordon, mais dois pesquisadores que trabalham com cura, com música, com alimento, são oito horas de conteúdo de altíssima qualidade. Então você vai receber também isso aí, além de ter três dias, exatamente, a doutora Tatiana Gebrael. Então quem adquirir hoje vai também, quem adquirir hoje vai receber o simpósio, a inscrição do simpósio por esses três dias com atendimentos grátis no SPACON, que é R$ 1.497 e hoje você vai ter um super desconto de mais de 25% e vai poder adquirir o simpósio por R$ 1.097 e os dez primeiros ganham o workshop da Tatiana Gebrael. Então aí embaixo da live, gente, abaixo da live, o simpósio vai ser bem pertinho de Olinda, vai ser no Salete, vai ser ali no Classic Hall, a maior casa de eventos aqui de Recife, e é bem pertinho, fica em Olinda e Recife, tá? As pessoas entrando em contato com a nossa equipe, você pode, vai ter, tá vindo caravana de todas as cidades do Brasil, você pode fazer parte de uma caravana, a nossa equipe vai orientar você sobre os hotéis, sobre translados, sobre tudo, tá? E você vai participar de um evento com potencial de transformar a sua vida. Abaixo do título da live tem um link, né? É no Classic Hall, tem um link pra você se inscrever hoje, tá? Em até 12 vezes, né? Pelo cartão de crédito, você pode entrar em contato com a nossa equipe, também para se inscrever através de boleto bancário, transferência, como você preferir, tá? E você se inscrevendo hoje, você vai ganhar o último simpósio, as gravações integrais do último simpósio, vai ganhar 8 horas de evento lá do Salto Quântico em Los Angeles, que foi um evento extraordinário, com 8 horas de duração, conteúdo fenomenal também. E você vai, os 10 primeiros vão ganhar o workshop com 3 horas de duração com a doutora Tatiana Gebrael, para você se livrar definitivamente do uso de óculos, né? Ou seja, você aprender a fazer exercício para a sua visão, para transformar a sua vida. Então, gente, você vai entender também como, né? É importante saber que as bactérias também estão no olho, né? Então, se você melhora a sua alimentação, então tem os alimentos que vão, ou seja, se você come fibra, tudo isso influencia na sua visão. Se você diminui o nível de estresse, né? Ou seja, se você diminui o nível de estresse, o nível de estresse tem a ver com as bactérias também. Você melhora a sua visão. Se você faz atividade física e coloca endorfinas no seu corpo, né? Então, você também melhora a sua visão. Então, gente, você vai ter exercício, a doutora Tatiana vai ensinar você uma dieta para você exatamente prevenir-se doenças da visão e usar, né? Ou seja, fazer os exercícios necessários para que você supere de uma vez os seus problemas. Deixe de ir para o oculista, o oftalmologista, acabe com essa história toda, né? E treine os seus olhos para deixar de usar o óptico. E treine o seu corpo também para cuidar muito bem dos micróbios, das bactérias que habitam o seu corpo. Então, isso, gente, é uma revolução. Então, você vai ter no simpósio um dos maiores estudiosos do mundo sobre probiótica, o doutor Djalma Santos, né? Pesquisador internacionalmente reconhecido, né? Criador, ele tem... Ele conseguiu sistematizar mais de 60, 66 cepas de micro-organismo do bem que tem o potencial de ajudar você a se curar. Então, você vai ter lá no simpósio todos esses conhecimentos. Também, através dos probióticos, você vai ver como rejuvenescer a sua pele. Então, o doutor Djalma vai estar dando aula também sobre como você fabricar o seu próprio que é FII em casa, ou seja, como você. É isso aí. Oi, Nair, querida. Vamos lá, vamos fazer uma grande caravana porque, gente, participar de um evento desse é investir na sua vida, é investir na sua vida da sua família, ou seja, na sua qualidade de vida. É um investimento para a vida inteira, né? Sem falar do network que você vai ter a oportunidade de ter lá com pessoas que transformaram a sua vida, que se curaram e que estão nesse movimento e estão exatamente tendo a consciência de cuidar do seu corpo para que ele seja uma morada extraordinária dos seus micróbios, dos nossos micróbios para que a gente viva em paz e em saúde. É isso aí. Doutor Djalma Santos, doutor Márcio Bontempo. Então, só tem fera lá, só grandes especialistas para você sair de lá com conhecimento para transformar de uma vez por toda a sua vida. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu estou aqui numa maratona, vim de uma palestra, passei a tarde toda agora numa palestra também, conversando com as pessoas, autografando os livros e vou aguardar você lá no simpósio. Acima do título, abaixo do título, tem lá o link para você se inscrever ainda hoje e os 10 primeiros vão ganhar o workshop doutora Tatiana de Abrael e vão ganhar também as gravações do último simpósio e a gravação desse evento que eu fiz lá em Dosa Anjo. Um beijo na alma, fique em paz, não dê brecha para pensamento ruim, não permita-se dormir pensando em coisas negativas e muito menos acordar. Agradeça, coloque a gratidão na sua vida que você realmente tem aí o potencial de se transformar. Eu vou aproveitar que o Abel está aqui e eu vou... Eu fiquei tão emocionado com o depoimento do Abel, gente, que eu vou aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui o depoimento do Abel. E eu vou finalizar só para vocês terem uma ideia de como esses conhecimentos, né? Como esses conhecimentos têm um potencial de transformar. E o Abel vai estar conosco lá, vai estar conosco lá em Recife. E lembrando, gente, que eu vou estar na caravana quântica, eu vou estar passando por Natal. Daqui a pouco eu vou passar pelo Brasil fazendo palestras e workshops, tá certo? Então, Natal eu vou estar 27, 28 e 30 de setembro. Eu vou estar em Alagoas, em Maceió, eu vou estar em Salvador, eu vou estar em Brasília, eu vou estar em São Paulo, eu vou estar em Curitiba, eu vou estar no Rio de Janeiro, eu vou estar em Petrolina, no Sertão do Pernambuco e vou estar também na minha cidade de Natal, Serra Talhada. Abel, eu vou ler o seu depoimento, querida, em homenagem a você, porque você está sendo um exemplo de transformação. E é isso que eu quero dizer para as pessoas, que todo mundo pode ser um exemplo de transformação, se investe em conhecimento que transforma. Então, eu vou ler aqui o depoimento que o Abel me mandou hoje, para que vocês possam se fortalecer com esse exemplo do Abel. Bom dia, professor, querido professor. Estou passando para reafirmar minha gratidão pelos seus vídeos gratuitos no YouTube. Embora hoje não tenha mais tanto tempo para assistir ao vivo, sempre entre em sua página no YouTube e assiste seus vídeos. Hoje o Abel pôde assistir. E bom, hoje completo 4 meses sem álcool, cigarro e drogas. Mudei completamente meus hábitos através dos seus ensinamentos e descobri o meu poder interior juntamente à meditação da frequência cardíaca. A criadora, os criadores da meditação da frequência cardíaca, a Debra Rosman, presidente do Instituto Arfmef, vai estar pela primeira vez no Brasil lá no simpódio, gente. Isso é algo inédito. Estava com problemas financeiros também e agora estou trabalhando com uma empresa a qual me tornei palestrante e ganho as comissões dos fechamentos de investimento. Estou ganhando quatro vezes mais do que meu último emprego, com expectativa de aumentar ainda mais nos próximos meses. E isso tudo devo à mudança que aprendi a fazer em seus vídeos. Quero estar presente em Recife, porém ainda estou arrumando minha vida financeira e assim que possível entre em contato para garantir o meu lugar no simpósio de saúde quântica. Gratidão eterna, professor, por me ajudar a reconhecer o meu poder interno e me ensinar a criar a minha vida de forma fácil e duradoura. Forte abraço quântico. Fico muito feliz, Abel, com a sua conquista. Eu costumo dizer que quando uma pessoa brilha, quando uma pessoa dá um depoimento, ela está autorizando as outras pessoas a brilharem também. No Rio de Janeiro vai ser 17 e 18 de setembro. Então é que vocês possam se inspirar no depoimento de Abel, que vocês possam estar conosco aqui em Recife para também usufruir desses conhecimentos e dar um salto quanto na sua vida, transformar a vida de vocês. Vocês merecem, todos nós merecemos ser felizes. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. Gente, uma boa noite para vocês, um beijo na alma, durma em paz, não deem brecha, vamos agradecer mais, vamos parar de reclamar, vamos oportunizar a nossa transformação interior para que o mundo se transforme a partir da nossa transformação. Um beijo, até a próxima. Lembrando só, quinta-feira tem um novo webinário aí. Quinta-feira nos aguarda a tarefa ao vivo com mais um palestrante do Simpósio. Tchau, tchau.